Bora, bora! Rafael Hetzheimer é o nome dele. A gente está aqui na cidade de Franca. Rafa, vamos dar uma volta para você conhecer alguns pontos importantes aqui da cidade, começando pelo almoço, num restaurante super famoso aqui em Franca. Está preparado? Bastante. Esse horário ainda, nossa, bem preparado. Demorou? Vambora, vambora! Vambora, então, começar a nossa trajetória aqui em Franca. A gente vai almoçar no restaurante Barão. Partiu! Vambora, demorou! Vambora, vambora, vambora! Então, dois dias aqui. Fiquei conhecer na cidade, né? Acho que a gente está na mudança ainda. Gosto muito de comer da minha mãe. Faz tempo que eu não como. O que a sua mãe faz que você gosta? O básico. Arroz, feijão, fecebolado, uma salada. Gosto básico. Arroz e feijão bem feitinho. Feijãozinha com folhinho de louro. Nossa Senhora, bom demais! Bom, estamos próximo do restaurante. A gente está aqui no centro da cidade, na Praça Nossa Senhora da Conceição. Também não conheci aqui ainda não, né, Rafa? Também na primeira vez. Conhecendo agora. Legal, hein? Praça gigante, hein? Ó, o Rafa estava comentando no caminho que ele gostou muito de Franca do que ele viu até agora há pouco, mas do que ele já viu e está se ambientando, porque é uma cidade muito tranquila. É desse estilo que você gosta, né? Pô, de jeito que perfeito. Estou acostumado a estar tranquilo. Eu não gosto de coisas muito agitadas. Eu falei, só de Arasatua, que é mais tranquilo que aquilo. Então, aí, me lembra bastante da minha cidade e vamos conhecer, vamos conhecer. O que você acha que a gente vai comer aqui em Franca, que é muito famoso? Chutaria alguma coisa ou não sabe? Bom, mas eu acho que é churros ou não é churros. Deixa eu ver, é o doce conhecido? Não, é um salgado. Salgado? Kibe? Não, não salgado de salgado. Mas, ó, a gente vai nesse restaurante Barão, é muito legal. Vou mostrar pra você, porque tem muita história sobre o basquete que eles colocam na parede, mas estou sabendo que famoso mesmo é um filé mignon recheado de presunto e queijo. E a fome está pouca, né, gente? Então, o que você acha desse almocinho? Gostei desse nome aí, hein? Vamos experimentar, então, ver se é bom. E aí Vou voltar pro carro, então, porque a gente vai finalizar o nosso bate-papo com Rafael Hetzheimer na nova casa. A sensação de entrar por essa portinha é diferente, né? Ver isso tudo vazio, mas saber que vai ficar lotado. Eu nunca entrei, né? Senão a gente entra por trás, é diferente, né? Mas legal, né? Impactante, na Zé Grande. Rafa, já jogou no exterior, você já jogou na Seleção Brasileira, já conquistou muitos títulos. Falta alguma coisa ainda na sua carreira? Minha carreira? Pô, eu sempre quero ganhar, né? Quero ganhar títulos e títulos. Pô, queria ganhar o NBB, lógico. Quando eu ganhei, eu fui embora do Bauru e não tive na final, mas seria um título, pra mim, importante, que é o único que falta pra minha coleção. Mas, é, tem muito chão ainda e vamos trabalhar pra isso. Esse foi o nosso dia aqui em Franca com Rafael Hetzheimer. A gente conseguiu conhecer um pouquinho do centro. Tchau. 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 Tchau.